Assim como as estrelas ilumina o céu Reparem nas abelhas produzindo mel Assim também sou eu Ninguém fermenta vinho lá no pareiral A água do oceano também vira sal Assim também sou eu Tome uma dose grande de paciência Encarre-se das mãos do Senhor E mesmo o grande gênio da ciência Explica a força incrível do amor Só o amor transforma o mal em bem Transformado em vinho Só o amor Perdoa os seus pecados Ilumina Por onde for eu vou Só o amor consegue abrir o mar É o coração de Deus no pé caminho O tempo passa e o amor fica melhor O amor é feito vinho 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 O amor é feito vinho